Olá amigos, irmãos, internautas, vocês que acessam as redes sociais, quero aqui deixar o meu agradecimento por nos acompanhar, o nosso último vídeo chegou a atingir quase mil visualizações e eu tenho certeza que através de você que compartilhou os nossos vídeos, algumas almas, por que não dizer, centenas delas foram alcançadas com uma mensagem de ânimo, uma mensagem de salvação, uma mensagem de amor da parte do nosso Deus. Quero nesta hora compartilhar mais uma mensagem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o teu coração. A palavra do Senhor nos mostra vários aspectos, vários momentos de sentimentos, de luta, estados que nós passamos e nos últimos dias nós temos acompanhado muitas pessoas vivendo momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de depressão e eu te pergunto, você já se angustiado, você já se sentiu triste, abatido, sozinho, se você se sentiu assim, não temas, isso acontece com ricos, com pobres, a tristeza, a angústia quando nos assola, quando assola alguém, não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe credo, não escolhe atingir pobres, atingir rico. Na palavra do Senhor nós temos um exemplo, um salmista, Asaf, que passou por isso. No livro de Salmos, capítulo número 77, a palavra do Senhor no verso 2 nos diz, no dia da minha angústia busquei ao Senhor e a minha alma se estendeu e de noite não cessava, a minha alma recusava a ser consolada. A luta deste homem era tão grande que a sua alma se recusava a ser consolada. Não havia palavras que podia consolar o homem de Deus. Ele estava num casulo, ele estava numa situação tão triste que nem sono mais ele tinha. À noite, quando o sono era para vir, quando o silêncio se deu em sua casa, ele ainda investigava no seu coração algum sentimento. O verso de número 6 diz assim, de Salmos 77, de noite clamei a lembrança do meu cântico, meditei em meu coração e meu espírito investigou. Ele começou a falar com ele mesmo na sua solidão e ele foi duro com os seus sentimentos, porque o verso 9 ele diz assim, esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou ele a sua misericórdia na sua ira. Ele chegou ao ponto de pensar que Deus havia se esquecido de ser bom. Pode isso, meu amigo. Será que você está passando por uma prova tão grande que até tem chegado ao ponto de duvidar da bondade e da misericórdia de Deus? Querido, abre o teu coração. As mãos do Senhor não estão encolhidas, pelo contrário, elas estão estendidas para você. Esse sentimento de tristeza e de angústia não vem da parte de Deus. Deus te ama e quer o teu melhor. Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver alegre. Esse sentimento de tristeza é uma seta que se atingiu o teu coração. Mas o salmista ao investigar no seu coração, ele é tocado pelo Espírito Santo de Deus. E aqui na Bíblia, no verso 10, ele diz assim, e disse isto, e disse, e eu disse, isto é a enfermidade minha e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Ele entendeu que isso era uma coisa da cabeça dele. Essa tristeza não tinha razão de ser, porque havia um Deus que já tinha feito muitos benefícios em sua vida, mas que por agora, olhando somente para a sua luta, ele tinha se esquecido dos benefícios do Senhor para a sua vida. Ei, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, deixa essa angústia de lado. Lembre-se do teu passado. Quantas vezes o Senhor te socorreu. Talvez você tenha passado por provas muito piores. Quem sabe não era nem para que você estivesse vivo. Mas você viveu. Era a mão do Senhor te consolando. Era a mão do Senhor te sustentando. E se Ele fez tão bem para você no passado, Ele fará melhor aqui no presente. O salmista no verso 10 diz assim, lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das suas maravilhas na antiguidade. Você é especial. Você é uma flor preciosa para o Senhor. Clame a Ele. Clame agora. O salmista no Salmo de número 18, verso 6, ele diz assim, Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Clame agora ao Senhor. Chame Ele para perto de você. Quem sabe você não pode já, agora, sentir o toque das mãos do Senhor, arrancando, arrancando essa angústia do teu coração. Sinta a paz do Senhor invadindo o seu coração. Lembre-se das suas maravilhas. Lembre que Ele é o Criador de todas as coisas e que você é criatura dEle. Você é especial para o Senhor. Ele te ama. Sinta o amor de Deus invadindo o teu coração e seja feliz. Eu decreto a paz do Senhor para o teu coração. Que Deus agora possa tocar no teu coração e que você possa recobrar as suas forças e levantar a cabeça e vencer mais essa etapa e dizer Até aqui nos ajudou o Senhor. Que o bom Deus te abençoe. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família e que Ele lhe conceda vitória. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.